Um casal, uma família e o amor que dão um ritmo específico, a catira, no município de Araguaiana, a 575 quilômetros de Cuiabá, na região do Araguaia, centenas de pessoas participam há anos da comemoração do aniversário de casamento dos progenitores de uma família bem conhecida na região. E junto com os festejos, a equipe do jornalista Genito Santos aproveitou para apreciar o ritmo e a alegria da catira, dançada por vários grupos. E este é o tema de hoje do quadro Rotas de Mato Grosso. E o Rotas de Mato Grosso hoje está na cidade de Araguaiana. Viemos contar uma história que completa 56 anos. Quatro gerações cresceram dançando a catira. Hoje, são mais de 50 catireiros, entre filhos, netos e bisnetos. A catira é uma dança genuinamente brasileira. Em Mato Grosso, os catireiros do Araguaia ganham destaque por ser considerado como o maior grupo de catira do país, com quase 60 componentes da mesma família. O ritmo sincronizado do sapateio com palmas e a batida da viola são características marcantes na dança da catira. Não se sabe ao certo a verdadeira origem dessa manifestação cultural. Para alguns, trata-se de uma mistura de várias culturas, trazidas da África, Espanha, Portugal e até de danças indígenas brasileiras. Mas há quem acredita que essa dança foi uma forma encontrada pelos jesuítas para melhorar o entrosamento com os índios há vários séculos passados. No mês de setembro, já se tornou tradição o Encontro de Dançadores de Catira, para comemorar o aniversário de casamento de Orlando e Joana, pais dos catireiros do Araguaia. Os preparativos começam bem cedo. Muita fartura para receber os convidados, que aos poucos vão se ajeitando embaixo da sombra dos pés de manga, para assistirem as apresentações. A história do romance entre os dois começou em um circo e, segundo o senhor Orlando, foi amor à primeira vista. Eu estava cantando com o meu irmão e vi ela lá na poltrona, na frente, na plateia. E aí, eu perdi até o jeito de cantar quando eu vi ela, porque ela era um peixão. Aí, quando terminou, eu fui lá para o camarim guardar as violas que eu cheguei, cadê? Ela tinha ido embora. Mas, felizmente, no outro dia, eu fui lá ajudar a passar o matinê. Ela fez, chegou. Aí, eu falei, ah, não é agora. Aí, fui lá e falei com ela e comecei a conversar. E fomos, com seis meses, namoramos, noivamos e casamos. E está aí, com 56 anos hoje, que estamos fazendo. Minha casa é a velha do rio, mas por mim brilhado, danço em pó, peixinho em pó. As letras das canções são de autoria de Dona Joana, que já escreveu mais de uma centena de músicas, que, na grande maioria, fala do cotidiano da família, o contentamento com o lugar onde vivem e verdadeiras declarações de amor entre o casal, que se considera eternos namorados. Quantas músicas a senhora já composta? Janito, eu não tenho bem certeza, mas umas 180, 200, por aí, eu acho que eu tenho. Quem que põe o ritmo nessas músicas? Geralmente, nós dois juntos, os arranjos, eu ponho a melodia e depois o arranjo nós vamos escolhendo junto. Eu sou de rico, dinheiro não vale nada, tenho a mulher que eu fiz e tenho uma filha. Meu prazer é a família e também a natureza, estando em paz com Deus, é a minha maior rendida. Vários grupos de catira se apresentaram na festividade, cada um com seu ritmo e estilo de sapatear, características que mudam de acordo com cada região. O Pochoreu é a capital do diamante, né? Então aí a gente colocou o nosso nome do grupo de diamante de catira. E os considerados sempre que tem oportunidade de estar junto com os catireiros do Araguaia e acaba misturando e virando uma grande família. Qual a maior dificuldade da catira? Acho que a maior dificuldade é aprender a bater o pé, o repicado, que é bem complicado, mas com dedicação aprende. E assim a gente tem esperança, né? Que esse legado não acabe nunca, porque essa cultura é uma cultura genuinamente brasileira. E se a gente não preservar isso, a gente pode correr o risco dessa cultura perder. E assim a gente vai ter a gente que 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 vai ter